SBT Interior de volta e depois de uma semana de greve, os servidores dos Correios decidiram manter a paralisação da categoria até sexta-feira, quando o Tribunal Superior do Trabalho de Brasília vai realizar uma audiência de conciliação entre a empresa e o sindicato. Na região, 70% dos funcionários da agência de Penápolis aderiram à paralisação ontem. Em Arasatuba e Birigui, 90% do setor de distribuição estão parados. Outras quatro cidades também já se juntaram ao movimento. Na nova alta paulista, trabalhadores decidiram parar totalmente os serviços em Panorama. Outras cinco cidades da região de Prudente estão com 20% dos funcionários de braços cruzados, assim como nos oito municípios que decidiram se juntar à causa na região de Rio Preto. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos disse que está adotando medidas para garantir a manutenção dos serviços.